Para fazer esse glitch, primeiramente você vai vir aqui em Multijogador, agora você vai vir em Criar Partida, aqui eu já tinha um jogo salvo, mas você vai criar um novo save e vir em Administrador, agora você vai vir em Ravenport, tanto faz o mapa, seleciona seu personagem, faz todos os processos para estar criando um servidor multiplayer do jogo, aqui você também pode escolher o servidor internacional, isso aqui não vai influenciar em muita coisa, e agora vai esperar carregar. Legenda Adriana Zanotto Agora depois do servidor criado, a gente vai fazer um negócio aqui bem rapidinho, vocês podem ver que eu já estou aqui no servidor online do jogo, tanto faz o mapa. Agora você vai vir em Criar Nova Fazenda e você vai criar 8 novas fazendas, que é o slot máximo de fazendas que você pode criar. E aproveitar esse tempinho, eu vou falar o seguinte galera, isso aqui não fui eu que criei, apesar de eu ter achado no Google, eu vou dar os créditos aqui para o canal Papai Platina, que foi o canal que eu vi fazendo esse glitch. Então é isso aí cara, os créditos já foram dados. Então você vai criar esses 8 slots de fazenda, agora você vai vir aqui em Configurações e vai apertar Quadrado para estar salvando o jogo. Vai esperar essa telazinha de loading e depois que sai essa tela você já pode sair do jogo. Agora vocês voltando aqui para o menu principal, vocês vão vir em Carreira e vai ter um jogo salvo 2 aqui. Aí vocês vão carregar esse jogo salvo 2. Vocês já puderam perceber que a porcentagem ali no mapa estava de 10 milhões. É um troféu que se você for fazer na marra ele vai demorar bastante, então eu estou ensinando esse glitch para vocês, mais um glitch aí no canal que eu estou passando para vocês aqui do Farming Simulator 2019, que foi dado na Plus aí de maio. Então agora você só vai esperar carregar o mapa. E olha só, vamos carregar, iniciar e como vocês vão, vai aparecer esse aviso aí e lá em cima já podem ver que estamos com 10 milhões e o troféu foi conquistado. Então valeu galera, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem. Tamo junto!